Fala aí Platina, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de tropa. Olha só, hoje nós vamos começar um servidor aqui padrãozinho, acabou de começar o servidor galera, padrão 15 dias, tá galera? É o servidor que eu jogava quando eu comecei o canal né tropa, eu jogava muito esse servidor, eu gostava muito de jogar, sempre dominava sozinho né galera, esse servidor solo vs plan né tropa. E esse servidor aqui galera, tem hack também, porém tem muito menos do que no servidor food por exemplo, ou no servidor blood né galera, então eu acho que eu vou voltar a jogar esses servidores novamente, para fugir de hack né tropa. Eu não, vamos para tirar isso aqui ó, vem, tome, só mais um ou você já morre, vai embora não, volta aqui vem, tome, vem, mais um, agora vai na testa aqui vem, tome, morreu com a bosta, platina respeito alfa, eu usou o reviver, tome, mais cedo e der na testa, platina respeito alfa bem. Acho que ele se arrependeu tanto de ter usado esse reviver dele, olha aí tem uma 12, eu tenho munição, olha aí ele tinha 12, por que que ele não atirou, ai tava sem munição na 12, olha aí eu tenho 6 munição que eu achei na caixa ali na tropa então, agora eu já tô armado né bem. Aí eu tô com a 12, 6 tiro tropa, o primeiro que aparece agora vai tomar só na cara, aí galera eu tô com 211 peças aqui já, eu vou rodeando aqui galera, eu tô indo lá na trade zone agora para triturar essas peças, eu consegui já bastante já né tropa, então se eu conseguir triturar isso aqui ó, eu nasci por aqui né galera, de perto de não sei o que lá vai, aí eu tô indo lá na trade zone agora para triturar as peças e também o combustível né galera. Eu consegui 531 peças, para quem não sabe galera, servidor padrão ele dá muita pouca peça tá, minera então meu Deus do céu, é muito pouco galera, para quem joga solo é um servidor horrível galera. Eu como amo farmar né galera, gosto de farmar, então eu sempre jogava esses servidores aqui porque, para mim eu ficava 24 horas farmando né tropa, então eu ficava elas por elas né, e eu não gostava de servidor fúria ou servidor glóide, por exemplo, nem eu gosto hoje né. Na verdade eu gostava né tropa, eu já não gosto mais também né, eu vou até testar de hack, e é um mais apelão do que o outro, sem falar de bug também né. Tem a questão do bug né tropa, do gabinete, eu falei para vocês que era hack tropa, eu descobri que na verdade era um bug tá, aquele do gabinete que entra a parte de parte da fundação. Às vezes galera, se você relogar, o gabinete aparece tá, mas no meu caso, eu reloguei várias vezes né, fechei o jogo, abri de novo e nada de, o gabinete não apareceu tá. Então na verdade eu nem sei né tropa, se é bug ou não né, porque eu falei para você que é bug tropa, porque aconteceu isso com o Platinovist também né, lá no servidor mod né tropa, que eu abri para vocês. Só que ele relogou e apareceu de novo o gabinete né tropa, já o meu não apareceu né. Bom, aqui eu escolhi o lugar que eu sempre gosto de fazer base né galera, porque em frente ao aeroporto, é o melhor lugar que tem galera, para fazer base nesse jogo, só que primeiro você tem que saber no aeroporto ali, qual que são as salas de cartões. Vou colocar ela bem alta aqui ó, isso aqui é aquela base pirâmide parede dupla tá galera, só que ela é modificada tá, isso aqui agora é como se fosse um padrão, um tamanho padrão tá, é uma base para segurar raid tá tropa, não é igual aquela base que eu estava fazendo, que é bem parecido com essa, porém ela era uma base simples né galera, não era para você segurar raid nela, era só para você jogar mesmo né. Porém agora como tem bastante clã focada né galera, os clãs estão voltando né, a focar no jogo, então eu vou ter que novamente fazer as minhas bases para segurar raid né galera, que solo versus clã não é nada fácil né. Mas vamos lá né bem, não é nada que seja tão difícil para o Alpha né tropa. O Alpha não dorme bem, então tem que ser um clã bem, bem focado para conseguir o loot que o Alpha consegue bem, e eu agradeço né tropa, quando tem um clã focado no servidor, porque eu consigo pegar o loot todo deles né tropa. Vai fazendo a missãozinho, vou colocar só mais um cadeado aqui, e aqui nesse novo mapa galera, eu vou mostrar para vocês a rota tá, já vou até intermediar minha bancada aqui ó, a rota galera, a melhor rota que tem para você fazer, juntar peça nesse servidor sem você ficar morrendo tá. Deixa eu só intermediar a bancada aqui, que eu já posso fazer o baú grande né tropa, já coloco meu baú, minhas peças, minhas coisas tudo aqui. Eu não vou triturar agora as peças, porque eu não consegui uma massa né galera, tem um refinador, um triturador aqui em frente tá. A base tá ali já galera, vou começar a upar ela agora também, já deixei a outra conta galera, a outra conta minha, a conta russo ó, eu mudei o nick dela também, tá também, tá um nome chinês agora. Eu deixei ela lá na frente, cadê ela? Aqui galera, aqui é a rua onde você vai farmar ó, você vai rudear aqui, você vai passar por aqui, vai aqui em Redescamp ó. Bom tropa, já vamos começar aqui farmando então, a outra conta eu deixei ela lá do outro lado do mapa, que eu tô farmando automático, eu comprei o farm automático nela também né, o papo de assim. Mas eu não tinha ela, eu tinha ela só pra poder farmar, olhar a sala de cartão né galera, ou então deixar ela dentro da sala de cartão. Agora eu comprei o farm automático nela também, aí eu deixo ela farmando automático, enquanto isso eu vou farmando peças né. Aí eu consegui 312 peças galera, lembrando que é um servidor padrão tá galera, servidor oficial, cada galão você só consegue apenas duas peças tá, eu vim rodeando aqui ó, e daqui agora eu volto pra base tá. Lembrando que eu ainda não vou triturar minhas coisas, por quê galera, é porque eu não tenho máscara né, então pra ir ali no aeroporto é um pouco mais difícil né galera, sem máscara não dá, ali você tem que sair fora totalmente do aeroporto pra conseguir. Já guardei todas as minhas peças ali, ó outra conta minha, ó outro Prashinovski, vem Prashinovski, agora eu tô armado bem, morreu com a bosta, se não respeito a alfa bem. Tem loot aí Prashinovski? Fala que você tem máscara, pelo amor deus, fala que você tem uma máscara. Ah e pra quem não sabe né galera, agora, vixi, mochila cheia, tem que fazer um monte de coisa. É, agora o servidor padrão galera, servidor BR né, era o único servidor que contava todos os danos né, porém, agora começou também né galera, As vezes você dá um tiro na alguém ali, um ou dois tiros não conta tá. Então provavelmente galera, nas próximas atualizações de quarta-feira aí, pode ter certeza que vai bugar cada vez mais né, como aconteceu nos servidores gringos né galera. Você jogava, contava todos os danos, assim como o servidor BR. Porém, conforme vai atualizando, atualizando, toda quarta-feira atualiza, eles colocam uma skin e 2kg de bug né, prova. Então eles lançam uma skin nova, e uns 2,5kg e 3kg de bug. E aí, eles terminam de completar uns 5kg ali né, prova, se colocou 2kg e meio de bug, eles colocam mais 2kg e meio de hack né, pra poder equalizar, pra ficar igual né galera. Então eu vou entrar aqui galera, onde é arriscando né, entrar aqui dentro sem máscara, mesmo pra ver se eu consigo achar uma máscara, tem bastante caixa aqui. Vou aproveitar e ver se tem uma sala de cartão. Tem cartão verde, ah tem, vou esconder meu luxo, antes que eu morro. Vou lá na base pegar o cartão, e vou, vou vir aqui buscar o luxo, prova, eu acho que dentro da sala verde vai ter uma máscara, não é possível. Tem que ter. E bom, como eu tava falando pra vocês dos bugs né galera, que eles colocam 2kg e meio de bug, e completam aí os 5kg, né, mais 2kg e meio de hack né, pra poder equalizar o jogo né, pro jogo ficar top né, troca. Então galera, agora quando o servidor BR também começou, se você dá 30 tiros num personagem, num seu inimigo, pode ter certeza que apenas 28 vai contar tá, um ou dois tiros sempre vai falhar galera. E provavelmente aí na próxima quarta-feira vai ter outra atualização né troca, então eles vão lançar aí mais uns 40g de bug, e pode ter certeza troca, vai ser 4 ou 5 tiros que não vai contar dano né, de 30. E na próxima atualização, na outra atualização, pode ter certeza, você vai dar 30 tiros, 5 não vai contar. E depois na outra você vai dar 30 tiros, 10 tiros não vai contar, e assim vai até ficar impossível de jogar, assim como tá impossível de jogar hoje em servidor gringo né galera. Infelizmente essa é, é o fim do leste galera, não adianta, não tem um o que fazer né troca, já vou avançar a bancada aqui né, infelizmente né galera, esse é o fim trágico do leste. Bom, conseguiu a massa né troca, aí agora eu vim aqui pra triturar as coisas, já apareceu um carinha aqui no repórter. Bom galera, eu esqueci, não consegui gravar pra vocês aqui né, mas matei esse platinhoso aqui, ele tava full luz troca, tava me atirando de flecha. E eu não sei nem de onde que ele tava atirando, que ele tava escondido. Nossa senhora, ele tava full luz galera, 1500 peças? Meu amigo! Sério isso platinhoso, você veio trocar PVP comigo, e eu tava com a 12 na mão galera, não é possível que ele não viu essa 12. Olha o outro ali amigo dele, toma, ó, 150 saiu na testa, platinhoso, morreu com a bosta, respeitou pra bem. Meu amigo, o cara tá full luz galera, tava farmado. Tá doido, droga, o cara veio full luz aqui pra trocar PVP com a alva de, 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 de flecha, meu Deus do céu. Olha o outro aqui com luz também. Meu Deus platinhoso, se você tem luz na mochila, vaza embora, é isso, 1100 peças, 1100 peças, 115. Nossa, eu tô com quase 2k de peças aqui já galera. Nossa, e mais um monte de coisa pra triturar ainda. Olha eu falar pra você aí galera, esse foi o melhor servidor que eu comecei viu. Obrigado pelo loot platinhoso. Ele vai ficar no chão ali agora, não vai nem dar liberação galera, ficou com raiva. Tá pra ir até quitar do jogo agora. Meu Deus do céu. Que com a doze não faz na testa do platinhoso, que aí galera. Quase 2k de peça ó. Não, droga, eu tô chegando aqui na barra agora né. Ixi, já tem um urso correndo atrás aqui, socorro. Nossa, ainda é arriscada. Platinhoso, tá sempre fazendo platinar né. Vem aqui urso safado, vou trancar aqui desse aqui dentro, nunca mais eu descer e sair daqui. Olha, já upa a porta aqui galera, conforme você vai juntando o loot pra... Não, droga, já estudei minha bomba, olha ali né, olha que travamento, droga. Você vai olhar o repórter, você fica duas horas parado aqui ó, travado no ar. O cara vem e te mata no cutelo. Já coloquei meu planador pra fabricar né. Já, como eu deixo sempre, minério fabricando né galera, queimando nas forjas. Enquanto isso eu vou farmando peça né. Eu já tenho aqui 30 bomba a óleo tá, trope. Tem o meu vizinho aqui né, galera, já vamos fazer uma visitinha insana pra ele né. Queimando fazer a base perto da base do alfa. Eu já falei Platinhoso, não faz base perto da base do alfa, porque você vai tomar o famoso. Galera, também tem meu canal secundário aí tá galera, o canal de lives. A partir da semana que vem, segunda-feira, já vamos começar a fazer live tá bom. Aqui no YouTube mesmo tá, trope. Porém, não é nesse canal principal tá galera, é um canal secundário tá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo tá. É Play Alpha Lives o nome do canal tá, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link. Pra você acessar lá e se inscrever no canal tá bom. E a partir de segunda-feira que vem, a gente já vamos começar a fazer live. Vamos lá, tá de ferro aqui, eu não vou raidar agora não. Vou procurar outras bases primeiro. Então vamos juntando luz, isso aqui a gente raida depois. Os caras tá dormindo agora, nem sei se tem luz aqui. Vamos ver se eu consigo achar uma telepinha agora. É só achar, eu venho aqui raid, se não é o raid da fundação mesmo aqui. Ou então a porta aqui né, que é 30 bomba a óleo. A gente raida a porta. Então é isso aí, vamos começar a procurar a base pra raidar. O vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal e também no canal secundário. Valeu!